Aplausos 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 Fui por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os vais são meus E toda a minha saudade Fui por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vivo na forma perdida Que ele daria o condão Que estranha forma de vida Coração independente Coração Que não comanda Vives perdido Entre a gente E ricosamente sangrando Pração independente Eu não te acompanho mais Para, deixe-me bater Se não sabes onde vais Porque teimas em correr Eu não te acompanho mais Se não sabes Onde vais Onde vais Para, deixe-me bater Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Aplausos 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 Aplausos